O desembargador aposentado e agora advogado Sebastião Coelho da Silva afirmou nesta quarta-feira, 13 de setembro, que os ministros do STF e Supremo Tribunal Federal são as pessoas mais odiadas do país. O ataque foi proferido durante a sua sustentação oral na corte no primeiro julgamento de participantes do 8 de janeiro. Abre aspas, nessas bancadas aqui estão as pessoas mais odiadas nesse país, infelizmente. Fecha aspas, disse Coelho da Silva, que faz a defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira, um dos réus da ação. O acusado foi preso dentro do Senado Federal e apontado como um dos executores da tentativa de golpe de Estado. Durante a sua sustentação oral, o defensor também utilizou o tempo de declarações para prestar solidariedade aos agentes da polícia militar presos por omissão e colaboração com os golpistas no 8 de janeiro. Segundo o advogado, a corporação é vítima de um processo de perseguição política e que o judiciário, na figura do STF, pratica tortura ao suspender o pagamento dos salários dos policiais presos. Abre aspas, tirar o salário de um homem sem que haja condenação é tortura. Fecha aspas, disse o ex-desembarcador. Ainda no julgamento, o advogado usou parte do tempo para fazer uma espécie de defesa própria. Ele é investigado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, justamente por suspeitas de participação nos atos golpistas. Acompanhe agora um trecho da sustentação do advogado Sebastião Coelho da Silva. O cidadão está há oito meses preso sem nenhum contato com família. Por quê? Porque a sua família, senhores que nos assistem, não foi vacinada. Não tem cartão de vacina, tão famoso cartão de vacina e moda aqui nesse país.